o povo para quem não me conhece meu nome é maçalo seja bem-vindo ao meu canal gente vida de caminhoneiro não é muito fácil não olha aqui onde é que eu tô estou com essa máquina aqui estou aqui ó na o caminho de é da cidade de vitória de santantão e o guerreiro que brs aqui vai saber que você sabe sabe não que brs vou ver aqui que brs aqui gente eu tô com esse caminhão aqui ó tô com esse caminhão aqui esse vovô aqui certo tô vindo de vitória e santantão e essa pista aqui parece que não tá muito boa não aquele aquela saveirozinha tá quebrada quebrou aquela saveirazinha ali que tá ali ó quebrou eu tô quebrado e aquela carreta que tá ali ó quebrou também ela tava aqui ó ela tava na minha frente é uma carreta de gás certo e tá quebrada também isso é a vida de caminhoneiro e olha o canto que eu tô em um deserto os cabos já disse que aqui é bastante perigoso os cabos disse toma cuidado olha aqui isso aqui ó foi da outra carreta esse vazamento de óleo todo foi da outra carreta vamos ver aqui ó a situação da dessa carreta aqui da quebrada é quase da mesma da minha olha a minha aqui como é que tá como é que tá também um vazamento de óleo imenso também certo olha a situação da minha o que quebrou olha pra aí o vazamento de óleo gente e o que quebrou foi é isso aqui ó tá vendo ali essa mangueira aqui é que manda óleo com o compressor ó ela quebrou o mecânico aqui dali da situação aqui ó o mecânico que veio ajeitar aquela carreta ali ele que já tirou essa mangueira para adiantar um pouco para quando o dono dessa carreta vim ele colocar essa carreta aqui eu tô fazendo uma diária nela aí tô fazendo uma diária e não vejo só é como é que é as coisas primeiro dia de diária que eu vou fazer com ela ela quebra como eu tava falando essa picha aqui tá muito boa não aquela saveira zinho ali tá quebrada aquela amarela aquela saveira ali ela ela não tá mudando aqui aquela saveira ali tá quebrada essa carreta do gás aqui tá quebrado vamos ver vamos saber que brs aqui porque essa br aqui não é muito abençoada não e como os caras tava falando gente aqui é perigoso olha aqui ó só canavial e o cara disse que ali olha lá 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 vai mostrar para vocês ali até um quadro de moto ali tem um quadro de moto vamos lá dar uma ver ali vamos lá ver mostrar para vocês ali aqui é perigoso olha um quadro de moto que tem ali rouba moto e olha para ali mostrar vocês ali ó para vocês verem que aonde eu tô aqui é perigoso a vida de caminhoneiro gente não é fácil não você acha que vida de caminhoneiro é fácil não é fácil não você quebra em cada canto que você nem imagina se é perigoso não é então estão sabendo que é perigoso que o cara acabou de dizer que aqui é perigoso e olha para aqui ó onde tem um quadro de moto todo tem nada acaba rouba moto obra ali mostrar vocês aí ó o canavial contou aqui aqui é perigoso a vida de caminhoneiro gente a vida de caminhoneiro desse jeito aí olha 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 para aí eu não vou chegar nem muito perto vou mostrar a vocês aqui olha pra aí a um do campo que eu tô como é que é ainda aquele ali ele é um quadro de moto Vou mostrar pra vocês aí Isso é um quadro de moto O pessoal rouba E joga a moto pra cá Olha aí Olha aí Isso é quadro de moto O pessoal vem aqui Rouba a moto E joga aqui Olha aí Onde eu tô Olha aí gente Isso é a vida de caminhoneiro Olha a carreta lá quebrada Olha o deserto que eu tô aqui Isso aqui é um canal avial As canas tá nascendo agora Olha aí Onde eu tô Ainda aí Ainda aí Vamos ali saber Os caras parecem que tá indo embora Vamos ali saber Que BR é essa aqui Estamos aqui Na BR É a BR-45 É a BR-45 Estamos aqui na BR-45 Aqui Que vai Sentindo a vitória De Santo Antão Olha aí E o mecânico aqui Vamos perguntar aqui gente O mecânico aí Ele deu uma olhada Lá na minha carreta Lá Ele vai dizer Que peça é aquela Ô meu querido Que peça é aquela Que quebrou ali É o cano Livre do carro Com pressão É o cano Livre do carro Com pressão É Essa daqui Que quebrou Foi o que Essa daqui Colocou óleo Pela varina Ela tava saindo Óleo pela cama Ela jogou com pressão Ela jogou com pressão Olha aí gente Essa rua aqui Essa BR aqui Não tá muito boa não Porque uma quebrou aqui A outra quebrou E tem um caminhão lá quebrado Essa aqui é Quebrou dia ele Quebrou também Quebrou também Quebrou também Quebrou o que Quebrou o que Quebrou o que Quebrou O meu carro Empurrando Cê E vendo ele Empurrei aqui Agora aí Mão menino Tô mais você Agora É de um Que carro é o seu Diga aí O meu é O chaveirozinho Empurrei aqui Agora aí Mão menino Tô aqui de boa Tudo Você veio da onde Vim do Vaticano Agorinha Aqui em Ribeirão J.B Veja só Você veio do Vaticano E ele quebrou Quebrou agorinha Eu saio de casa De quatro horas da madrugada Tô chegando agora De três horas E eu empurrando aqui Ele vira que eu não subi aqui Eu vi a estuda parada Aqui eu parando também É nenhuma meu velho Valeu Valeu É isso aí Tá vendo aí Valeu meu velho A BR-45 Os carros aqui Tá quebrando tudo Valeu Vogueiro Segue o canal aí Aquele forte abraço Tamo junto gente É a vida de caminhoneiro Pra você ver como é É a vida de monta O chelanego Aqui fica do lado do sol Pra cá Isso é a vida de motorista Do lado de lá Tenta vida de motorista Tem uma vida de um cara Que sai de quatro horas da madrugada Quatro horas Quatro horas eu saio de casa Até vai na J.B Olha meu carrinho Veio ali Amarelo É aquele não vejo Não se eu tenho essa aqui Eu pego você Parei agora Aqui Olha o Tiago aqui Matei o Tiago Olha o Tiago Parei não Pra você ver que é mentira Valeu gente É isso aí É isso aí Valeu Dá aquele joinha aí Segue o canal Se a gente não tem um carro Uma coisa e outra Você pode Já eu não tenho dinheiro Sabe eu não faço Empurrando o meu Mas eu aqui Olha ali Tudo indo Estava por ali ainda Chega ali Você vai ver Vou tirar uma foto Mais ele ali Vou mostrar o carro Vou tirar ali Para você tirar E é de quatro horas Quase anda Olha o carro dele ali O carro do negão Que estava falando Que quebrou É isso aí É isso aí gente Segue o canal aí Dá aquele joinha E a vida de caminhoneiro É essa aí É a vida de caminhoneiro Viu gente É isso aí Estou quebrado aqui Na BR-45 Sentido Vitória De Santo Antão Valeu E aquele forte abraço Estou aqui aguardando O dono chegar Que ele disse que vem E aqui é perigoso Mostrei a vocês ali O quadro de moto ali Todo mundo fala Cuidado que aqui é perigoso Está vendo aí Valeu 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 Gente Forte abraço Tchau Vamos aqui gente Aqui Já é dez e pouca Da noite Ainda estou aqui Como falei para você Falei para vocês aí Vida de caminhoneiro Como é que é Olha aqui Olha o deserto Que eu estou aqui Tudo escuro Tudo deserto Aqui Olha aí Olha aí Vida de caminhoneiro O mecânico está aqui Olhando Analisando aí E aí Está vazando ainda Não Está vazando Agora está de boa Ajeitou Acabou de ajeitar agora Desde Quando veio chegar Às seis horas Aqui Do mecânico do Bahia Vida de caminhoneiro Como é que é Para vocês verem Aí Vê gente Pegou Cinquenta ali Pegou uns Vinte litros De água Pegou Vou botar mais água De novo Colocar mais água De novo Porque Está jogando No motor O motor está todo Melado de óleo Olha Olha a situação Do motor Como é que está Tudo sujo De óleo Tudo Saída de caminhoneiro Vê gente O mecânico Aí Dando O palento Dele Dando o brau Valeu Meu guerreiro Valeu Isso aqui É o bom brau Do bom Olha Olha Vou pegar a estrada Agora O dono Aí O dono Do grupo Está vazando Nada Essa Colocada Foi essa Aqui Olha Essa Colocada Deixa eu ver Não vai Vai Não Não vai Não 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 Isso aí Gente Isso é a vida De caminhoneiro 10 e pouca Da noite Olha onde é Que eu estou Aqui Olha o deserto Que eu estou Aqui Vou pegar a estrada Agora Vou pegar a estrada Agora Vê gente Isso é a vida De caminhoneiro Valeu Gente Forte abraço Está vendo Como é Que é Valeu Inscreve no canal E dá aquele joinha Tchau Rapaziada Aqui Todo mundo Todo mundo Aqui Analisando Para ver Se ele está Passando Não Isso aí É isso aí Gente Vida de caminhoneiro É isso aí Olha aí Já é minha noite Era pra mim ter chegado Cedo em casa Era pra mim ter chegado Cedo Vai dragão aí Vai dragão Vai Vai dragão Vai Pra mim ter chegado Cedo Na minha No estado Não tô chegando Porque É O carro Quebrou E Tô seguindo Viaje Agora Já é meia noite Tá dragão aí Olha aí É uma massa É Dragãozinho Ali É É isso aí Gente Olha aí Como é a vida De Como é a vida De quem tá Da estrada É É essa aí Olha lá Um guerreiro Pisando Pra Passar Deve ser Um parceiro Meu Ele conheceu Não Outra Coelho No Poxa Pessoal Poxa Pessoal O encontro Com ele Vamos ver Né Gente Essa é a vida De Caminhoneiro De ficar Na estrada Um lugar mais Duvidado Pra vocês Aí Gente Vamos ver Se Eu sou Chegando perto Do meu favor Aí Vamos ver Aí De Tchau, tchau.